Palavra do dia. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois Ele tirará os meus pés da rede. Salmos capítulo 25, versículo 15. Quando nossos olhos estão em Deus, Sele nos guia pelo caminho perfeito, não precisamos nos preocupar com as armadilhas que aparecerão no caminho, pois Ele nos livrará de todas. Olhar para Ele, confiaré, bem melhor que andar por nós mesmos. Deus abençoe sua vida. Canal Marcos Santana trazendo. A Palavra de Deus.